Oi gente, hoje eu vim ensinar pra vocês uma máscara super fácil, com produtinhos também que você tem na sua casa, bem fácil, uma máscara clareadora, gente, é divina, tá? Ó, eu tenho aqui, eu bati essa xícarazinha de arroz no liquidificador, até virar um pó, tá? Esse pó aqui, você pode armazenar por meses, se você tiver um potinho, um tampa fechado, você pode armazenar por meses. A gente vai colocar três colheres de chá aqui, ó, na nossa mistura. É uma máscara clareadora, tá, gente? Aí, eu tenho aqui, ó, leite de coco, a gente vai usar duas colheres também de chá, do leite de coco. Aqui, eu tenho vinagre de maçã, também, duas colheres de chá, na nossa misturinha aqui. Tem que ser o vinagre de maçã, tá, gente? Porque é pra pele, é do rosto, né? Então, aí precisa, é necessário, tá? Você amassou bem aqui. Agora, aqui, eu tenho meia maçã, que eu vou ralar um pouquinho aqui na nossa receita, tá? Corresponde, também, a duas colheres de chá, mais ou menos, aqui, de maçã ralada, tá? Na nossa receita. Essa máscara, você pode fazer massageando no seu rosto, onde você quer clarear a sua pele. Pode ser na axila, também, pode ser na virilha. E deixar, gente, por 30, 40 minutos, tá? Aí, você vai colocar, assim, na sua pele, ó, ó. Vai fazer, tipo, uma esfoliaçãozinha junto com esse produtinho e deixar por 40 minutos, tá? Ó, fica meio granuladozinho, né, ó. E já dá uma claridade na pele, gente, é incrível, tá? Eu vou limpar aqui pra vocês verem, ó. Eu já passei aqui, eu tô deixando poucos minutos, tá, gente? Mas tem que deixar um pouquinho mais, né? Uns 30, 40, pra dar uma clareada na pele, tá? Vou pegar um papel aqui, ó, pra me limpar. Gente, é visível, ó. A esfoliação e a claridade na pele, ó. É visível, tá? Ó. Agora, aqui, que é difícil vocês verem nessa luz, que é muito fraquinha, mas, ó, já fica vermelho, já dá uma esfoliação boa e clareia a pele. Só que você tem que massagear e deixar por 40 minutos, tá bom? Essa foi a minha dica do dia. Se você gostou, dê o seu joinha, se inscreva no canal, que eu volto pra mostrar mais coisinha fácil pra vocês. Tchau, tchau, tchau.